Música Olá chicos Estamos de volta mais uma vez Neste canal incrível meus queridos Com a participação dos meus, no caso do meu filho e do meu irmão né Que agora ele é tio do Pepe Confuso pra vocês, porém pra gente tá tudo certo Hoje eu decidi trazer um videozinho Amigo, você sempre entende o que a gente fala A gente não entende, do nada ele tá namorando Não, calma Espero que não, não decidi o mal desse namoro Decidi trazer os dois pra gente gravar um Eu Nunca Só que vai sendo um pouco pesado Eu coloquei perguntas específicas pra cada um deles Não vai ter comida no Eu Nunca Vamos tomar shot, porém nosso shot vai ser o que? De água saborizada meus queridos Meu louco de água Fala Marca A gente vai tomar shot de H2O mesmo, não tô sendo pago Mas eu tô falando, tá aqui na tampa, comida, cheirou o roto E não é pra comprar Por que não, a limoneta é tão boa Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação, compartilha o video com a galera Avisa que estamos de volta Deixem mais comentários de quem vocês querem que participa dos videos aqui no canal E é isso Porém Calma, calma, calma Você vai colocar o link do meu canal lá no... Vamos deixar o link do canal do Pepe aqui O link do canal do Vitor Hugo Vamos fazer o Pepe voltar e o Vitor também que tá parado Não vamos meter o louco Eu tenho que voltar Só que nesse Eu Nunca Quem vai comandar o... Não, calma, 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 calma Já deram o like no vídeo? Então vai Por gentileza, o mínimo que você pode fazer Porém, esse Eu Nunca eu vou fazer um pouco diferente Além de ser pesadão Eu vou dar as perguntas Que não gostasse É Você fez um saio de casa Meu canal Que isso... Mário Massafera Basicamente, o Massafera Tim, talvez Mário Massafera Te amo, amigo Quer dizer, você não é meu amigo, mas eu ainda te amo Ok? Pode ser Vamos lá Fiz perguntar como eu vou servir o shot Não, você serve o shot Eu vou derrubar Eu também vou derrubar O Pepe vai derrubar? O Pepe vai derrubar Quem foi que deixou? Ninguém, absolutamente ninguém Pepe Eu vou até levantar o copo Eu também Vai te ajudar Nossa, ele me deu uma pergunta muito louca Quem faz a pergunta Amigo, ainda não fiz nenhuma pergunta Eu tô com certeza Olha, mamãe Tom, Tom, me ligando Vamos atender o Tom Vamos atender o Tom Oi, amigo O que você quer, tio? Deixa eu gravar o vídeo A gente tá gravando pro canal Babaca Oi Vira aqui, vira aqui Vai, Corinthians Dá oi pro vídeo, galera Olha lá Cadê o Tom? Tom, vem dar oi pro vídeo também Salve, vídeo Vocês tão gravando agora, agora, agora Agora, 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 agora Você é atrapado, tá trabalhando na gravação Claro, prim Óbvio O que você mandou? Ah, eu te respondo lá Mais fácil, deixa eu acabar aqui Tá bom, já olho Você tapou no dedo Ah, você não fez isso Ah, não, Pepe Ah, não, véi Ah, ô Amigo, já te respondo É bom, dedo no nosso refrigerante Que nojo Bom, vamos ao vídeo agora Eu vou começar as perguntas Estão todos preparados Não, mas vamos Vamos lá Já tô aqui, né? Que é um peido pra gente Então eu já vou começar Assim, tranquilo Tá bom, vai Eu nunca peguei alguém do Bom de VC Eu nunca Eu já Duas, por sinal, né? Quem já bebe? Quem já bebe? Nossa, se fosse bebida Você ia ficar bêbado Ainda bem que ele já pegou a garrafa Já bebe, não cagalo, amigo Já bebe, não cagalo Começou como? De leve Tá tranquilo por enquanto, mas Vai, vai, soma Vamos lá, posta a próxima Eu nunca Quis pegar a Marissa Eu vou beber também Porque eu também já quis Ah, imagina ele vendo esse vídeo Ah, é um shot, né? Não, vamos virar logo o shotão Ah, imagina aquela pessoa Vendo esse vídeo Chorando agora Ô, Cecília Beijo, viu, lembranças Antes de dar um namorado, tá, gente? Eu agora, mesmo amanhã Eu nunca quis pegar a Bia Jordão Ah, eu vou beber, não tô fazendo nada Bebe inteiro Querer não é poder Peraí, gente É, que é isso aí? Eu não Vamos, bebe, bebê Bebe Eu não Bebe Vai, bebê Eu nunca quis O que? Você vai amém? Amém Por Deus? Deus Minha mãe vai morrer amanhã cedo, gente Eu falei no vídeo da Valentina Eu nunca fiz algo que me arrependi Todos os dias da minha vida Quando eu lembro que eu sou amigo da Bibi E do Dostinho Eu nunca Do nada Do nada Acabou com o Dostinho Essa aqui vai os três bebês também Eu nunca fingir estar tudo bem com o bom de VC tendo briga Eu não, eu não tive Tô fazendo Mas eu não fiquei bem Eu não fiquei bem Eu nunca fingi o demência em lugar que era que a gente teve que fingir demência Você respondeu um milhão de quinhentos e cinquenta mil perguntas no seu Instagram Não tá tudo tranquilo Tô pra beber, vai Eu nunca traí Eu não Eu só ia falar pra encher, mãe Eu nunca traí, não Eita poxa Eu acho que vai ter que limpar Eu falei que ia cair Gente, vamos trocar vocês por um copo maior Quer dar um golinho Porque vocês estão sujando todos o chão na caminha Ah, eu também acho Eu vou ter que limpar no final como todas as vezes Eu nunca dei selinho em amigo meu Pode beber Dá uns quatro copos, bebê Pode beber, Vitor Hugo Vitor Hugo, pode beber que eu já dei selinho em você Mentira, mentira Eu já roubei os de você em festa Pode beber Não foi, não foi o Mauro Pode beber Não bebe Não, mas não foi o Mauro Assumiu, vai ter que tomar Eu quero fazer uma pergunta Faz, do nada O que eu falei faz ainda? É, eu acho que tô participando do vídeo Tá, né, vamos deixar Vambora, né, com desacorda Eu nunca beijei alguém por interesse Não Não, depende Se for interesse em pegar a pessoa, sim Interesse em números, não Não, só em números O que eu adicionei daí? Sei lá, qualquer tipo de interesse Não Pessoal Tá bobo, brincadeira Pode fazer, Oté? Pode Eu nunca dei PT Ai, eu ia beber porque Você já deu Aonde? Quem deu PT do nosso bonde não foi Por que vocês tão querendo assim, filtro, não vai? Porque só você que eu vou ter pergunta Você vai virar, Oté? Lógico Quem vai virar? Você Eu nunca peguei a mesma mina que meu irmão Não, vira no colo Quem pode virar, rapaz? Mas pera, se vocês são irmãos, os dois tem que beber, né? Mas eu peguei primeiro Ah, não foi essa a pergunta É, bebe Eu nunca peguei a minha Você vai ter que beber agora, primo Ai, ai Eu nunca peguei doença da bomba Eu nunca peguei alguém do YouTube Já O criador, hein? É, como é que tá na gargada? Eu vou pegar a boqueira do coisinha aqui, vai Ai, nada Você tem um chapolim? Você nunca peguei ninguém do YouTube? Ainda, né? Vamos ver até mês que vem Não, eu tô, eu tô Eu nunca quis pegar namorada de amigo meu Já, mas querer não é poder Não tenho coragem porque é meu amigo Mas tipo, enquanto ele tava namorando? Não Ou mesmo depois do término, indiferente Tá, p*** Mas querer não é poder Por exemplo, tem amigo meu que namora meninas lindas Que eu super pegaria, mas não pego porque namora por respeito Não tenho coragem nem nada Ah, tá, não Só assim, sim Bebe no bico Ele tem nojo da nossa boca Eu sou no gentil Na hora de pegar a menina do garoto Lá não tinha nojo Eu Deixa isso, deixa isso Mas faz tempo, gente Eu nunca quis pegar amiga minha Ué, lógico, vai pegar inimiga? Não, mas amiga Tigo assim, quando você era muito grudado, você... Tigo, a marca não pegou Já foi... E aquele namora Eu amo quem tá explorando aqui Eu namorei com a mina Eu tava jogando na roda Então eu morei aí pra nada Cinco meses eu namorei com a mina Ela termina, ele falou e pegou a mina Mentiroso Chato, né? E tá namorando a mina aí Mentiroso, faz mó cota Eu nunca... Ficou dois anos sem pegar assim Essa aqui eu acho que todo mundo fez Principalmente você, já deve ter feito até mais número que isso Eu nunca beijei a três Ó, eu tenho... Três, mais três Dá uma enchidinha aqui no copo Bebe, bebe também, né? Bebe, vai beber uns cinco copos Alô, carnaval! Alô, glória a Deus, hein? É isso, olha um like louco Nada, tamo entregando os negócios da viagem que a gente não entregou em nenhum vídeo O negócio tá acabando com a garrafa, né? Essa já foi Cadê teu computa? E aí não é problema, não é a solução Nossa Eu nunca mandei em direta no Twitter Pepe manda direta Putz, eu uso o Twitter pra isso Agora eu bebo tudo Já uso o Twitter pra isso Já mandei, já... Nossa, muito... Eu não mando em direta, eu mando em direta Porque eu morro Meu Twitter é pra quando eu tô triste E pra quando eu quero mandar em direta Só isso Eu nunca peguei alguém com mais de 3 milhões de seguidores O que você perguntou? Eu não vi Não vi nada Desculpa, eu tava focado no trabalho Eu nunca peguei alguém com mais de 3 milhões de seguidores Vai, bebe Bebe Ai, ai Tem mais perguntinhas aqui Nossa, você foi bem específico na verdade Podia falar com mais de 1 milhão Eu nunca... Eu só vou poder colocar V agora Eu nunca fingi... Ser simpático Não, isso não Até que eu sou idiota todos os dias Fica complicado Eu nunca beijei a atriz no bairro do Denis Tocando a música da Ludmilla Não era a música da Ludmilla Mas eu já beijei a atriz no bairro do Denis O Doutinho falou que era a Camos da Ludmilla Ele quis Ele quis Que você especifica mais Mas eu nem lembro que música era Mas eu beijei a atriz no bairro do Denis Você tá aqui, tá, parede Você não entende? Piada é fofo Pensei que era a Camos da Ludmilla mesmo Gente, não vou deixar eles perguntarem mais nada Pelo amor de Deus O vídeo vai ficando por aqui Já falei todas as informações As redes sociais, todo mundo tá passando aqui na telinha Se não me seguir no Instagram, eu vou ficar bem bravo Gente, beleza Tamo rumo a quanto? Agora é cento e... Cento e cinquenta tá bom Cento e cinquenta Ruma cinto Não Até lá já vai ter batido nos lentes Amém Ruma um milhão E no caso de... Ruma dois milhões aqui, entendeu? Ruma um milhão e rumo a um milhão Muito obrigado, valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau